Música Pessoal do canal, boa tarde, bom dia pra vocês, não sei, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo Seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês os básicos pra fazer o licor Com o que eu vou ensinar, vocês podem fazer qualquer licor, tá? O que vai no licor? Álcool, que tá representado pela pinga aqui Açúcar, que pode ser açúcar refinado, pode ser rapadura, açúcar mascavo, tanto faz E água, água, essa aqui ó Pra dar gosto e pra dar cheiro na pinga, na água e no açúcar Nós vamos colocar frutas, sementes, ervas, que mais? Isso aqui Cacau Cacau, que são pós aromáticos, né? E outras coisas que não tá me ocorrendo, flores, flores da natureza, né? Tudo que dá gosto e cheiro, a gente pode colocar aqui no licor E cor também, né? Tem algumas vezes que a gente vai gostar do licor pela cor Assim, o licor de amora, o licor de jabuticaba fica bonito por causa da cor O licor de figo, de hortelã, pode ficar bonito também por causa da cor Tá, gente? Então, a primeira coisa que se faz quando a gente vai fazer um licor É a gente pega o álcool E mistura com o que a gente quer dar de gosto e cheiro Depois, né? Isso aqui, normalmente, isso aqui, o álcool com a fruta, né? Ou com a semente, ou com a flor, ou com a essência Ele vai ficar alguns dias aqui pra o álcool poder pegar o sabor e o aroma, né? Depois a gente, depois de passados alguns dias, né? Tipo, uma semana, depende do licor, é dois, três dias Alguns vai demorar quinze dias A gente vai fazer uma calda com água e açúcar As proporções variam pra cada licor Alguns licores pedem mais açúcar Outros pedem que seja mais ralinho, né? Que tenha mais água Mas, normalmente, é o seguinte É uma parte, é um quilo de açúcar pra um litro de água, tá? Basicamente, vocês podem fazer todos os licores com essa proporção É... o que mais? Os utensílios que você precisa, né? Use sempre utensílios de vidro Porque os plásticos, eles absorvem os cheiros Eles deixam sair cheiro também, sabe? Então é legal você usar tudo O máximo que você puder é coisa de vidro E sempre muito limpo A gente faz sempre perto de uma pia, né? Porque a gente precisa muito da água, né? Aqui tem mais coisas que a gente vai usar também É... um frasco medidor, né? Esse aqui é de plástico porque eu não estou mais fazendo licor Eu fazia licor, aliás, um dos motivos de eu estar ensinando esse licor pra vocês É porque... é... eu comentei, né? Que eu ganhei muito dinheiro com licores Licor é uma coisa que se você coloca um... um real, você tira cinco É... desde que você faça todo o processo, né? Então é uma coisa muito rentável Principalmente pra quem tá querendo achar uma atividade Ou paralela pra complementação de renda Ou pra renda principal mesmo Você que vai pra roça Na roça tem um monte de frutas Tem um monte de folhas Um monte de ervas Que você pode usar pra fazer os licores Então é um jeito de você fazer renda na roça, sabe? E aí você vai precisar de... É... o frasco medidor, né? O funil que hoje... Eu... cabeça de vento Não lembrei Um funil é muito importante Que você vai ter que colocar dentro das garrafas de licor, né? Mas como a Adriana bem lembrou A gente pode pegar uma garrafa pet, cortar E sendo de boca larga assim A gente consegue fazer um funil Hoje eu não vou precisar Porque nós vamos fazer a primeira etapa do licor só É... quem mais que precisa? Essas peneirinhas aqui são muito boas, gente Elas são ótimas, tá? Por quê? Porque a gente vai chegar uma hora Que a gente vai ter que coar o licor A calda às vezes vem com umas sujeirinhas Dependendo do açúcar que você compra A calda vem com sujeira Então a gente vai ter que coar a calda E depois vai ter que coar o álcool com frutas também Então a gente vai pegar uma peneirinha dessas Vai botar um pano aqui em cima, né? Um pano Que não é esse, porque esse aqui tá sujo Vocês vão pegar um pano limpo Sem tinta, de preferência E com a trama bem apertadinha, tá? E sem esses desenhos aqui E aí a gente vai colocar Despejar o nosso álcool com frutas Álcool com ervas aqui E aí vai sair limpinho aqui embaixo, tá? Amor, quando você fala sem tinta É sem pintura É, sem pintura Sem esses enfeitezinhos, assim É um pano branco de algodão De malha bem fina Separar só pra isso Isso mesmo, né? Bom, se ainda o licor passar alguma impureza Tem alguns que passam, né? Alguns licores pedem que você faça com aquele filtro de café De papel Só que ali vai demorar pra burro, né? Demora mais Só que vai sair um produto sem nenhuma impureza, né? Aí vai ficar limpinho, transparente Que é muito mais legal a gente tomar um licor translúcido, né? Do que aqueles com aquelas Quando você chacoalha, sai aquele pozinho E fica tudo embaçado, né? Dá uma má impressão aquilo Tem um outro jeito de coar também, né? Que minha bisavó Eu vi ela fazendo um licor de figo Ela fazia com... Ela pegava um funil grande, assim Botava algodão E ela ia despejando o licor ali E ele ia pingando também Demora bastante Igual o filtro de café Mas sai limpinho, né gente? O básico dos licores Eu já falei pra vocês, né? Depois que o licor tá pronto Vocês vão engarrafá-lo Vocês podem colocar em qualquer garrafa De preferência Não coloquem o licor no lugar que pega a luz Porque a luz sempre modifica a cor E a aparência E às vezes até o sabor do licor vai ser afetado pela luz Então vocês procurem estocar os licores que vocês fazem Em locais abrigados da luz, né? E de temperatura mais estável, né? Uma outra coisa Um licor é melhor quanto mais velho ele for Então envelheçam os seus licores, gente Envelheçam os seus licores Porque quanto mais velhos eles ficaram vai ficar melhor Ou seja Você não vai fazer o licor e vai tomar hoje Dá pra tomar Ele não vai ficar ruim Mas ele vai ficar mais gostoso Se você esperar ali Um mês, dois meses, até um ano Beleza? Bom Passado pra vocês esse básico Nós vamos ensinar hoje um licor que é um dos mais simples que tem Dos mais fáceis e mais rápidos, né? Que é o licor de maracujá Basicamente o que que é? Nós vamos botar pinga, maracujá E nós vamos colocar dentro de um frasco desse aqui E esperar Esperar três dias E depois de passados os três dias Você pode agitar esse frasco assim Uma ou duas vezes durante o processo, né? Depois de passados três dias a gente vai fazer a calda Ah, hoje eu vou ensinar a calda pra vocês também Eu vou ensinar como é que faz a calda também Uma coisa que eu lembrei agora, gente A pinga É o seguinte A Adriana outro dia me perguntou Você faz licor com pinga de alambique? Eu falei assim, não Não, por quê? Porque a pinga de alambique a gente toma A pinga de alambique é pra ser degustada Ela já tem um sabor especial Que se você jogar no licor Você vai de uma certa forma perder Além de que ela é mais cara, né? Então, use pinga comercial Eu até hoje, qualquer marca pra mim tem sido boa, tá, gente? Essa garrafa aqui tem mais ou menos um litro Tem um pouquinho menos de um litro Eu vou ver como é que fica aqui dentro Uma outra coisa, gente As medidas Se vocês forem fazer licor doméstico Pra consumo da família Vocês podem errar na medida Não tem muito problema Agora, se vocês vão fazer licores pra vender Já é uma outra coisa Então, vocês têm que comprar frasco graduado Vocês vão ter que ter um equipamento Balança Pra pesar direitinho O seu açúcar Pra pesar as frutas, né? Mas, no nosso caso Você que vai fazer o licor em casa Não tem problema Então, as medidas eu vou dar aproximadas, tá? Eu nem sei quanto que cabe aqui dentro Mas eu acho que vai caber tudo isso aqui E mais um maracujá Então, gente Enquanto a pinga tá caindo aqui Eu vou explicar pra vocês Hoje nós vamos fazer com maracujá Mas, do mesmo jeito que nós vamos fazer com maracujá Dá pra fazer com outras bebidas Com outras frutas, né? Por exemplo A jabuticaba O processo é mais ou menos o mesmo, né? Você vai botar a pinga e a jabuticaba Com o genipapo é a mesma coisa Você pode Aqui Em vez de fruta Você pode botar casquinha de laranja Depois você faz a calda Então, assim É uma coisa Que é meio padrão, sabe? Opa, olha que deu certinho, gente Aqui você tem sempre que pensar Que o frasco tem que caber a fruta, né, gente? Então, assim Vocês vão perguntar pra mim Quanto de fruta que vai? Eu não sei É no meu sentimento, tá? Se sobrou esse espaço aqui sem pinga Eu vou completar com três maracujás Porque eu sei que o maracujá Ele já tem um sabor forte, né? Ó, o maracujá às vezes ele tá meio seco Mas esse aqui tá bom Aí não precisa bater no liquidificador nem nada Amor, e tem um lance, assim, que cada licor tem uma função, assim, digestiva Ou pra você tomar à noite, antes de dormir Tem essas coisas? Tem, né? Porque o licor vai guardar a propriedade da fruta Ou da erva Ou da flor Que é a planta, né? Aí, gente, não precisa nem bater no liquidificador O maracujá, ele tem um sabor bem forte Então, assim, três maracujás pra um litro de pinga já é suficiente Mas, olha, são três maracujás grandes, tá? Pesados, né, amor? É, eles são pesados Esse maracujá que você pega e tá pesado Você tem resolução Porque ele pode ser grande, mas não ser pesado Então, esse maracujá, ele tinha bastante polpa, né? Aham Bom, agora Chacoalhe E agora eu coloco ele num lugar, assim Esperando Vou botar aqui no canto, tá? Aqui não vai bater luz É Pode ser embaixo Na verdade, vou botar aqui, ó Acho que aqui é bom Aí eu esqueço ele aqui, tá vendo, gente? Aqui não é o abrigo da luz e tal Eu ia ensinar alguma coisa pra vocês agora Calda Não, é uma outra coisa Por exemplo, se você não tiver o vidro com tampa O que você vai fazer? Por exemplo, você tem esse vidro aqui na sua casa, tá? Ele tá sem tampa, né? Aí, o que você vai fazer? Já volta O vidro tá sem tampa? Aí você faz a mesma coisa que eu fiz com o licor ali Coloca a pinga, coloca a fruta E Coloca um plástico em cima E coloca um elástico aqui, tá? Beleza? Aí você tem o seu pote Não se esquecendo que deve ser de vidro Bom, agora vamos passar pra calda, gente Bom, gente, a calda, que nem eu tinha falado pra vocês É Um litro de água e um quilo de açúcar Um litro de água já está aqui, ó Esse aqui já tá fervendo, que eu já acendi o fogo E nós vamos colocar aqui um quilo de açúcar, tá, gente? Se vocês não tiverem balança Pode ser meio a olho, assim Não precisa ser certinho Pode ser um quilo e cem Ou novecentas gramas Então nós vamos botar metade do pacote de dois quilos, tá? Então, ó Um quilo de açúcar e um litro de água Dá uma mexida E espera ferver, tá? Uma vez que ele ferveu, gente Vocês vão tirar do fogo pra usar Não façam nenhum licor com a calda quente Com os ingredientes quentes Por quê? Porque se vocês fizerem com o ingrediente quente Vocês vão evaporar o álcool Evaporando o álcool, vocês vão evaporar o aroma Que tá no álcool Que foi tirado da fruta, né? Então vocês não façam licor com a calda quente Esperem a calda esfriar Se vocês não for usarem toda a calda Dá pra guardar na geladeira por alguns dias, tá? Vocês engarrafem e coloquem na geladeira Existem algumas receitas pouquíssimas Que usam a calda quente, tá? Mas isso é pra apressar o processo Eu não faço nenhuma dessas, tá? Então, assim Não use a calda quente nunca Porque senão o licor tá arriscado até estragar Porque você vai tirar muito do álcool dele Tá bom? Bom, agora vamos dar uma aumentada aqui no fogo, né? E o álcool é o conservante? Sim, o álcool é o que conserva o licor Se não tiver álcool ali o negócio estraga Porque o resto tudo ali vai estragar Tá bom? Então, gente Vamos esperar isso aqui ferver E aí a gente engarrafa Belezinha? Pode tomar? Para, papai Bom, pessoal Como a gente não tem funil Que o Chico Abelha tem mil coisas pra pensar Então a gente vai improvisar um Com a ideia da Adriana Uma outra ideia legal É o seguinte Vocês precisam ter frascos Que sejam com bico assim Para despejar, né? Porque isso aqui, ó Não vai Então a gente vai fazer uma gambiarra aqui, ó Opa Que já esfriou, né amor? Isso, é Agora a calda já esfriou E a gente vai guardar ela aqui na garrafa Para usar no próximo licor E como eu falei pra vocês Isso aqui pode ir na geladeira Não tem problema nenhum, tá? Vocês guardam Isso aí é só água e açúcar? Isso aqui é água com açúcar, né? Ah, é amarelinho É, ela ficou amarelinha, né? Ok Bom, isso aqui vai pra geladeira E nós vamos usar no próximo licor, tá gente? Então, até daqui três dias Quando nós vamos fazer o licor de maracujá Vamos terminar O licor de maracujá Olha, ele já tá ficando amarelinho, ó Olá, bom Bom, pessoal Hoje nós vamos terminar o nosso licor de maracujá Então ele ficou três dias aqui dentro, né? É o suficiente para ele pegar o... Para o pinga pegar o gostinho, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar ele no coador, né? Com esse pano aqui Que poderia ser também o filtro de café Aquele filtro de papel que é usado, né? Para coar café Mas a gente vai fazer com pano, né? E no filtro de café, como é papel A trama é mais fininha Ele vai ficar mais bem coado Mas como é para uso doméstico A gente vai fazer só para demonstrar para vocês E vai fazer para consumo interno Não precisa Se vocês forem fazer para vender É legal que o licor fica mais transparente Fica transparente, né? Fica translúcido Mas se você vai fazer para casa Não tem problema nenhum Então a gente vai misturar depois Com a calda que a gente fez Um quilo de açúcar, um litro de água E calda fria, gente Só lembrando isso, tá? Calda não mistura antes Calda não passa por aí Que fica difícil, né? É, isso, é A calda você sempre mistura depois Que já coou aqui Então, gente Isso aqui é uma peneira simples Isso aqui é um pano limpo Sem tinta, de preferência Porque quando vai álcool, né? Na tinta O álcool pode reagir com a tinta Entendeu? Por isso que não pode ser um pano Com desenho Aí a tinta vai para a bebida Tem razão Isso é Ó, esse pano passou super rápido Quer dizer que esse licor Vai ficar um pouquinho turbo Ó, uma coisa que vocês têm que ter É um frasco com medida, tá? A não ser que vocês vão fazer Só uma vez em casa e tal Mas é importante um frasco dosador E que seja de vidro também É, eu tô fazendo com de plástico Porque eu não tenho Eu tô improvisando, né? Então eu vou botar mais ou menos 100ml aqui, ó Pra vocês verem, ó Tá vendo, ó? Então, 100ml De calda E mais Vamos completar agora Com 100ml da pinga Tá? Dá uma misturada Porque ela não mistura sozinha Você tem que dar uma boa misturada E agora nós vamos experimentar O ideal pra licor são aqueles copinhos bem pequenininhos, né? Mas a gente não tem também É, tamo improvisando na roça, né? Tamo improvisando Hum, o cheiro é delicioso, gente Hum, tá legal É só que eu acho que precisa De um pouquinho mais de pinga É, pinga aromatizada com maracujá, né? Porque senão vai ficar muito doce e muito fraco, né? Agora, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem na sua casa É, isso depende do gosto de cada um Mas isso tem um limite, gente Se vocês botarem calda demais O licor vai acabar estragando Então, assim Tem uma relação que eu não vou dar pra vocês agora Porque eu não me lembro qual que é Mas é importante que tenha o suficiente de álcool Pra conservar o licor Porque é ele que conserva o licor, tá? Se tiver mais açúcar do que álcool Mais água e açúcar do que álcool Ele vai acabar azedando e embolorando, tá, gente? Então eu vou botar mais um pouquinho Você pode, amor Você pode pesquisar e botar no próximo licor Essa proporção Posso pesquisar, é Eu não sei quanto que é Mas aí vocês teriam que ter aparelhos pra medir isso aí, né? É, são coisas simples que dá pra medir, sim Mas é Isso só se a pessoa for fazer comercialmente Se você for fazer em casa Essa relação meio a meio tá legal Dá pra fazer Eu botei um pouquinho a mais Porque eu gosto de menos doce E um pouquinho mais alcoólico, né? Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos engarrafar Não façam como Chico Abelha Arrumem um funil Porque isso aqui não é o jeito certo É, aquele nosso funilzinho vai ficar grande aí Aquele não cabe aqui, é Ok? Bom, agora nós vamos fazer a relação Eu vou botar, como eu falei pra vocês Um pouco a mais de álcool do que de cauda, né? Então Eu vou aqui com... Você vai repetir o processo Fazer o que você já fez Vou Então eu vou botar, ó 400ml de cauda E vou chegar num litro Completando com o álcool da pinga, tá gente? Então foi 600ml de pinga Foi 600ml de pinga, é E agora nós vamos guardar aqui no nosso frasco Opa Então o primeiro que você fez só 100ml de cada Foi pra você provar Isso, é Pra testar, aí depois faz o resto Ai gente, olha que bonito Se vocês fizerem um rótulo legal Isso aqui é um presentão, né? Pra dar de presente pra aquelas pessoas que vocês gostam Agora tá chegando o Natal aí É muito legal Outra coisa que dá pra fazer com licor É colocar em bolo, né? Tem receita que vai um pouquinho de álcool, né? Fica gostoso naquele recheio de bolo, de frutas, né? Você coloca um pouquinho de licor Fica uma delícia Tomar ele gelado é diferente O sabor dele é diferente, né? No verão, quando você tá uma coisa mais refrescante Toma um licorzinho No sorvete Isso, com sorvete Eu sempre tomava com sorvete No tempo que eu gostava muito de sorvete Gente, então Tem licor, tem milho e uma utilidade Tem muitas vantagens Façam na sua casa Aprendam a fazer Que vai ser mais uma habilidade que vocês têm E dá pra complementar a sua renda Posso falar uma coisa? Olha que ideia legal Você falou de presente E tá chegando o Natal É Então dá pra fazer Vários licorzinhos E colocar O lacinho É, em garrafas menores Uma mensagem É, vocês de detergente não usem E colocar a sua mensagem pessoal, né? Um bilhetinho pra pessoa que você gosta Pro seu vizinho Um amigo querido E é tão gostoso ganhar um presente Que é feito pela pessoa que a gente gosta, né? Exatamente Eu gosto de dar presente personalizado Quando a gente fez com as nossas mãos Com a nossa energia É muito mais legal do que você ir numa loja E comprar um negócio É, ontem você fez um pão O pão é uma coisa linda pra dar de presente De final de ano E o licor também É São ideias maravilhosas de presentinho De final de ano Acho que eu vou fazer pão netone Pra Pão netone Nós já fizemos uma vez em casa Lembra? De presente de Natal Pra seus irmãos Pão netone natureba É, pra minha família também Oh, que ideia boa Tá bom, gente Então Esse foi mais um licor pra vocês Quer dizer, foi o primeiro E depois a gente vai fazer O de ervas E o de leite E tem um monte de gente na fila ainda Tá bom? Amor, você não vai querer experimentar, né? Eu vou dirigir Oh, é perigoso, né? É Não, e se Não quer nem sentir o cheirinho Sentir o cheirinho Olha que cheirinho delicioso Ai, que bom que tá Gente Tá suave, tá gostoso Tá muito bom Eu posso beber Na volta eu tomo Tá bom Depois das eleições Pra comemorar Ah, outra coisa Façam garrafinhas menores Porque isso aqui tem quase um litro É muita coisa, né? Você tem garrafinhas de vinho agora Mini vinho Aquelas vodka Tudo que é Tudo é 250ml 300ml E como licor a gente toma pouquíssimo, né? Ele é um digestivo Que basicamente se toma após as refeições Uma garrafa de 300ml Vai durar algumas vezes Tá bom, gente? E não deixa de ser o presente Até a próxima É Boa eleição pra todo mundo Ah, mas esse vinho Vai caducar, né? Vai, vai Deixa eu dar uma cheiradinha Finge que você tá tomando só Não vou fingir, gente Que eu vou dirigir Mas o cheiro tá tão suave Tá tão gostoso Não dá aquela coisa forte de pinga, sabe? É Tá suave O de maracujá é muito gostoso Nossa, muito bom mesmo Eu tô doida pra ver os próximos Que já estão sendo encaminhados E eu adorei a ideia das dicas de lembrancinhas de final de ano Lembrancinhas assim personalizadas, né? O panetone, o pão E o licor E os licores Olha que coisa boa Legal, gente Feito em casa é mais gostoso É Doce de banana também Que você pode pôr numa vasilhinha É E avisar pra pessoa Botar na geladeira Se não... Até pavê Eu já fiz umas vasilhinhas assim E dei de lembrancinha no dia de Natal Pra cada um na sua casa, lembra? Cada um ganhou um pavê Pequenininho de Natal Legal Acho muito boas essas ideias Falou Deixa eu mostrar a natureza Como que tá lá Tá, eu vou lá pegar a nossa filhinha Pra gente ir embora Já vai embora? Botar sapato e... Amor, depois... Isso aqui é tudo palo de chão Você só tem que recolhe pra mim Pra ir em cima Não tem coisa na lareira aí Na máquina de costura, aliás No liquidificador, sei lá Solzão, não sei se vai dar não Tá quente já Ficou calor já de novo Vai chover, viu? Vai chover Tô sentindo a chuva já Tô sentindo a chuva já